Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Antônio Batista. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Oração infalível, faça com que ele ligue desesperado em poucos minutos. Te convido a orar comigo esta oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você também pode nos ajudar com qualquer valor na nossa conta bancária, que está na descrição do vídeo. Em momento de ansiedade e incerteza nos relacionamentos, é natural buscarmos soluções que possam nos trazer conforto e esperança. A oração pode se tornar um poderoso instrumento de união e manifestação dos nossos desejos mais profundos. Apresentaremos uma oração infalível, que tem como propósito atrair a atenção do seu amado em poucos minutos. Lembre-se de que a oração, além de ser um ato de fé, também é uma maneira de direcionar nossos pensamentos e energia para o que desejamos. Antes de iniciar esta oração, é recomendável fazer uma preparação simples, que é colocar a mente para pensar naquela pessoa e repetir seu nome três vezes. Depois, refletir sobre o que você quer que aconteça entre essa pessoa e você nos próximos dias. Repita em seus pensamentos seis vezes seguidas. Agora medite intensamente o que você deseja com essa pessoa e vamos começar a oração. Seres celestiais, anjo de luz, eu venho até vós hoje para que, nome da pessoa amada, saia de onde está e deixe quem estiver ao seu lado, passando a me chamar agora mesmo. Neste momento de ansiedade e desejo intenso, volto-me a ti com humildade e fervor em busca da tua intervenção divina. Tire do seu lado tudo o que impede, nome da pessoa amada, de voltar para mim. Com toda a minha fé, reconheço que tu és o Senhor do tempo e do amor, capaz de mover montanhas e realizar milagres. Quebre qualquer nó que o prenda com amor qualquer feitiço ruim que tenha sido feito para essa pessoa. Que as minhas palavras sejam instrumento da tua vontade e que elas alcancem os ouvidos de, nome da pessoa amada, com poder e intensidade. Faça, nome da pessoa amada, pensar em mim e que o desespero dela seja tanto que sinta a necessidade urgente de pronunciar meu nome e me ligar. Que cada palavra que pronuncio nesta oração, ecoe em sua mente e coração, despertando um desejo irrefriável de buscar minha presença. Quero que entenda que não posso viver sem mim, que meus olhos são os seus olhos e que seu ser é meu ser por toda a eternidade. Pai Celestial, quebre qualquer barreira que esteja impedindo o contato entre nós. Eu quero, nome da pessoa amada, chegar rapidinho na minha casa, sem pensar em mais nada a não ser unir nossos caminhos. Que cada minuto que passa, aumente o desejo de, o nome da pessoa amada, de me ouvir e me ligar, de estabelecer contato imediato. Agradeço antecipadamente por atender a esta oração e por manifestar o teu poder e bondade em minha vida. Agradeço aos anjos por ouvir minhas orações, sei que muito em breve, o nome da pessoa amada, estará onde eu quero, me mostrando amor e desejo, me amando eternamente. Amém, assim seja. Ao finalizar esta oração, confie no poder do divino e nas forças do universo, para que suas palavras sejam ouvidas e atendidas. Lembre-se de que o tempo de manifestação pode variar, e é importante manter a paciência e a fé durante o processo. Enquanto aguarda a ligação tão esperada, esteja aberto para receber o amor que tanto deseja. Acredite em sua capacidade de atrair aquilo que almeja, e estar aberto para as possibilidades que o futuro reserva. Se por algum motivo essa ligação não acontecer da forma desejada, confie que o universo tem planos maiores para você, e que o amor certo virá em seu divido tempo. Que esta oração tenha tocado o seu coração e fortalecido sua fé. Que a paz e a bênção divina esteja com você, guiando em sua jornada de amor e felicidade. Comente o que você achou do nosso conteúdo, para o Youtube perceber que o vídeo é bom, e que vocês estão gostando. Deixar o seu gostei, porque é muito importante. Compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações.